A ligação que você acabou de ouvir poderia ser apenas mais uma ocorrência de rotina do corpo de bombeiros, mas trata-se de um trote. Infelizmente, ligações assim são comuns e geram um enorme transtorno. Nós até tivemos um caso que foi gerado de um adulto. Esse caso até teve repercussão porque foram enviadas oito viaturas do corpo de bombeiros para um suposto incêndio que havia duas pessoas presas no apartamento. E quando chegou lá, o corpo de bombeiros deu com a cara na porta. Na Central de Operações das Forças de Segurança Pública e do SAMU de Goiás, os telefones não param. Bom dia, com a sua emergência? Entre um telefonema e outro, existe sempre o risco de atender uma ligação falsa. O coordenador de operações do corpo de bombeiros explica que esse baixo número é devido à rigorosa triagem feita pelos atendentes. Carro e moto, o que o moto aqui machucou? Tá, mais alguma coisa, mais alguma vítima ou só essa? Nós temos uma série de perguntas que são feitas procurando detalhar ao máximo a situação e aí já vai enrolando a situação para constatar que de fato é uma situação que é indevida, que não se trata de uma ocorrência. Uma nova lei publicada no Diário Oficial do Estado determina a aplicação de multa para quem passar trote, seja nas polícias militar, civil, no corpo de bombeiros, SAMU ou qualquer outro tipo de serviço de emergência. O valor da multa é de mil reais e é aplicado ao dono da linha. Em caso de reincidência, o valor é duplicado. E se alguma ocorrência que deixou de ser atendida resultar em morte ou lesão corporal grave, o valor é triplicado. Passar trote, segundo o Código Penal, pode ser considerado crime de contravenção, perturbação de serviço telefônico, falsa comunicação de crime e também pode atentar contra o serviço de utilidade pública. É importante que as pessoas saibam disso para que evitem fazer esse tipo de ligação.